Olá pessoal aqui é magnata silva do canal magnata silva quero mostrar para você hoje como se tirar como se tira um conector de tablet aqui você tá vendo esse conector micro usb e eu vou mostrar você como é que se aproveita ele certo ele tá aqui essa placa tá tá com problema eu vou aproveitar esse conector para colocar em outro tablet eu tô sem esse conector aqui né mas o meu intuito aqui é mostrar como retirar ele daqui sem danificar certo primeiro você coloca a estação de ali em 300 graus 315 mais ou menos Ok tô dando improvisada Zinha aqui então vamos lá o que interessa você coloca aqui assim Ok vou colocar esse HD aqui para apoiar certo e aqui você bota a estação com cautela certo o ar aqui tem que estar no mínimo possível o ar ok você vê aqui que já tá saindo certo não você não pode fazer força nenhuma tem que deixar sair naturalmente ok naturalmente para não danificar o conector e nem a placa ok aqui ó ótimo valeu um abraço galera um abraço aí para vocês